E o prefeito fala nesta tarde aqui no telejornal Cidade Agora a respeito de algumas novidades. Entre elas, a entrega do veículo que foi doado pelo governo federal ao Conselho Tutelar de Nossa Cidade. Prefeito, já tem uma data precisa para que este veículo seja entregue? Nós estamos aguardando receber esse veículo para o Conselho Tutelar, que fica aos cuidados da Secretaria de Ação Social. Nós devemos estar entregando junto com outro veículo que está vindo do Estado também, que conseguimos. Mas estamos fazendo uma reunião com nossos motoristas, estamos fazendo um curso de capacitação agora daqui a uns dias, para estar entregando esse veículo, tanto os motoristas da educação, da saúde, como da ação social. E deveremos estar entregando a inauguração do posto de saúde do Garça, ali no bairro do Garça, no dia 18, está previsto no dia 18 de fevereiro, a inauguração do posto de saúde e a entrega desse veículo. Além da entrega desse veículo, vamos estar entregando também aproximadamente, temos ali 172 títulos, documentos de lotes urbanos que serão entregues nesse dia, aproveita essa oportunidade para estar divulgando. Então nós vamos fazer um evento lá, bastante importante, a inauguração do posto de saúde, a entrega do veículo, a entrega dos títulos e existe hoje aproximadamente 80 títulos prontos para ser entregues, documentação, são 170, nossos proprietários estão em débito na entrega de documento, para que a gente possa confeccionar esse título, e isso, nós não vamos esperar a conclusão dos 170, nós vamos entregar esses 80, até para estimular o nosso proprietário a procurar a prefeitura para poder resolver esse problema. Nós temos feito a campanha, nós temos funcionários da Secretaria de Planejamento que tem ido às casas, buscado documentação, buscado informação, mas sim mesmo não é suficiente. Então nós vamos estar marcando aproximadamente no dia 18 de fevereiro, a entrega do veículo, da ação social, a entrega do outro veículo para a administração do nosso município. Nesta data então vai ser uma grande festa, né? Dia 18 de fevereiro, é isso? Acredito que será uma grande festa, é importante receber aí um veículo, importante receber o posto de saúde, importante mais ainda receber os títulos da agressão fundiária urbana do nosso município aí, e a gente espera esse ano ainda avançar em todo o município. Então está previsto para fazer essa grande festa aí no dia 18 de fevereiro. Espero contar com a compreensão da população, que sempre tendo dado apoio e compreensão, né? E a paciência para nós fazer um bom trabalho. Ali nós fizemos a limpeza do terreno do posto de saúde do Garça, como vocês puderam ouvir lá. Nós estamos agora aguardando uma proprietária sair de cima do imóvel, que está lá ainda uma casinha, vocês podem acompanhar lá e ver isso. Mas ficou muito bonito, ficou limpo aquele local ali, começamos a limpar a outra rua de baixo também, um mato ali do lado da Madeira Garça, e esperamos ali a hora que aquela senhora sair dali, fazer o estudo para a implantação da construção da nossa UPA ali, e até mesmo o hospital. Estou só aguardando essa questão aí, e acredito que vai ser muito importante. Espero que até o meio do ano também aí nós pudermos estar entregando as nossas creches. Bem, uma outra informação também é com respeito ao horário de funcionamento da Prefeitura de Colniza. Anteriormente, funcionando somente num período. E a partir de fevereiro, a Prefeitura vai funcionar em dois períodos. É isso? É isso. Nós resolvemos mudar o nosso horário, até mesmo, para poder melhorar o atendimento à nossa população e serviços. Nós mudamos o decreto, e peço desculpa à população, toda a população que precisa de usar a Prefeitura, mudamos por duas vezes a abertura do nosso trabalho aqui, agora mudamos por último, dia 31 de janeiro. Para nós poder fazer alguns ajustes internos, a administração poder trabalhar, fazer encontro com os secretários e se reunir. Então, nós precisamos fazer o fechamento de 2013 ainda. Então, peço aí a compreensão da população. Esperamos que esse novo horário vai agradar a população e a administração, para nós poder fazer um melhor trabalho para a população, que merece aí todo o trabalho a respeito da administração. Bem, perfeito. No dia 1º de janeiro, agora, o senhor comemorou um ano de administração. Agora, me diz uma coisa, como tem sido a experiência de administrar a nossa cidade? Olha, você fez uma colocação muito importante. Graças a Deus, nós fizemos um ano de administração. Na minha opinião, modesta parte, positiva. Conseguimos fechar o ano com pagamento de funcionários em dias, décimo terceiro, o salário do mês de dezembro. As empresas, todas as empresas pagas. Hoje, nós não temos débito nas nossas empresas, dos nossos fornecedores da prefeitura. Aproveita a oportunidade, não existe. A prefeitura hoje está em dias, praticamente em dias, é claro, com todos os nossos fornecedores. Nós despejamos recursos, um valor aproximadamente de 6 milhões de reais, mês de dezembro, final do mês de dezembro, em nosso município. Dando aí uma grande movimentação financeira no nosso comércio, no nosso município. Eu fico feliz em poder fechar um ano positivo. Esperamos que esse ano vai ser muito melhor, pela experiência que tivemos no ano passado, corrigir as falhas que tivemos, né, o ano passado e melhorar os acertos que fizemos no ano passado. Poder aí melhorar ainda mais para este ano, podendo fechar nosso ano com mais positividade aí, para que a nossa população possa ficar tranquila. Houve também uma reaproximação com a Câmara de Vereadores, é isso, né? Isso é bom, né? Bom, é o que eu posso dizer. Eu, todos os projetos que eu tive, mandar para a Câmara de Vereadores, praticamente foi votado 99%. Praticamente, um ou dois projetos que ficou sem votar, né, não vou aqui falar o motivo, porque não foi votado, mas acredito que foi positivamente. Eu sempre falo que, como prefeito, como administrador, nós temos que separar as coisas acima de tudo, né, independente de partido, A, partido B, se gosta ou se não gosta, de fulano ou de ciclano, mas aqui nós estamos acima de tudo, acima de tudo isso. Mas eu posso dizer que foi positivo, né, independente, como falei, de partidos e de vereadores, foi muito bem e proveitosa, nunca existe o 100%, né? Nós trabalhamos para dar o melhor, o 100%, mas nós, seres humanos, somos cheios de falhas, né? E, claro que nós não conseguimos agradar todos, né, não vamos conseguir fazer todos, mas te garanto que nós estamos fazendo de tudo para o melhor da população, para o melhor do nosso cidadão de comuniza. Muito bem. A Câmara reabre os trabalhos a partir de fevereiro. O senhor já tem algum projeto interessante para a nossa cidade? Desculpa, o senhor tem algum projeto interessante que o senhor vá encaminhar para a Câmara? Nós temos, temos vários projetos que já estamos elaborando, ontem eu estive presente com o presidente da Câmara de Vereadores, estive com alguns vereadores também aqui, reunidos e conversando, e já tem alguns projetos em vista para mandar para a Câmara de Vereadores. Acredito que vamos estar mandando já agora, essa semana, ainda um projeto aqui, que era a questão de contratação de funcionários na área da saúde, que é de emergência. Nós não podemos esperar o teste seletivo, então vamos estar pedindo aí uma reunião extraordinária da Câmara que possa votar. E não tem dúvida que a Câmara vai estar lá disposta para ajudar a nossa população. Aproveito a oportunidade e agradeço toda a população, assim como agradeço todos os poderes do nosso município, tanto o Legislativo, quanto o Judiciário, quanto a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, a nossa justiça aqui do nosso município, pelo carinho, pelo respeito, pelo entendimento que tem, acima de tudo, independente dos problemas que enfrentamos no ano passado e que vamos enfrentar este ano. Nós estamos aqui à disposição da população do nosso município para fazer o melhor. A Câmara do nosso município para fazer o melhor.